Fala aí pessoal, bem vindos ao nosso canal, aqui Luciano Mello da Projeto Aquários e eu estou fazendo esse vídeo aqui para mostrar a vocês esse filtro lançamento da SKR, um filtro muito pequeno, bastante indicado para aquários pequenos de beta ou outro tipo de aquário qualquer que precise de um filtro pequeno que ocupe muito pouco espaço e que tenha boa eficiência, a grande vantagem é que esse filtro aqui, ele serve tanto para água doce quanto para água salgada, então se você vai ter aí um aquário bem pequeno, com um casal de palhacinho, esse aqui vai servir também, então está aqui essa opção da SKR, o HF160, um filtro muito bom, vamos fazer o unboxing dele, abrindo logo aqui a caixa, a gente vê logo aqui a primeira peça, que é a bengala, aqui o alongador, bengala e alongador, muito cuidado com isso aqui, são essas anilhas, se você por acaso quebrar essa anilha ou amassar ela na hora que for colocar isso aqui, você vai ter problema, porque aí você vai ter entrada de ar, então é bom você ir colocando com bastante jeito, para não danificar a borrachinha, olha aí, entrou o canote, o acoplador, o alongador entrou sem danificar a borracha e para tirar, quando você for fazer a manutenção, a mesma coisa, estive com cuidado, para não soltar, não perder, para não desgastar esse material, bom, aqui está o filtro, ele realmente é muito pequeno, ele é muito pequeno, mas o interessante é que ele é bastante eficiente, ele é muito eficiente, está aqui, o material que ele é feito, é todo feito em acrílico, de boa resistência, eu já usei ele, vendi ele a um cliente recentemente, e o cliente está usando em um aquário pequeno, um aquário de 30 litros, e ficou muito bom, ele vem aqui com uma buchinha para produção de colônia de bactérias nitrificantes, e aqui vem com esse refio de carvão ativado e filtro mecânico mais fino, ele é muito bonito, ele é feito em acrílico cristal, ou seja, esse tipo de acrílico transparente, fica bem legalzinho, uma grande vantagem também nesse tipo de filtro é o seguinte, eu vou afastar um pouco para você observar, veja que ele é bem mais fino aqui, ele já faz parte dessa classe nova de filtros hand-on, que a gente chama de filtros slim, além dele ser compacto, dele ser bem compacto, bem pequeno, ele é também slim, um grande detalhe também desse filtro, que eu achei muito interessante, foi essa queda d'água aqui, observa que essa queda d'água, a rampa dela não é num ângulo muito mais aberto, é num ângulo bem fechado, isso vai fazer com que a água circule mais, haja uma circulação maior da água, e isso vai fazer com que a sujeira do fundo do aquário, mesmo sendo um aquário pequeno, a sujeira que fique de fundo, ela não fique parada, a sujeira é estacionada, ela começa a se movimentar e ela se movimentando vai ser puxada aqui pelo sistema de filtragem, então fica essa opção aí do filtro SKRW, tá, o HF160, o custo-benefício é muito bom, porque a durabilidade desse filtro é enorme, tá, o acabamento é muito bom, e assim, pra quem tem pequenos aquários e precisa de um sistema de filtragem, muitas vezes o pessoal tem só um aquário com beta, mas faz questão de ter um sistemazinho de filtragem no aquáriozinho da beta, então fica aqui essa sugestão nossa, o HF160, ok, da SKRW, isso é um lançamento muito bom, vale bastante a pena, ok pessoal, valeu, um grande abraço e até o próximo vídeo.